o pessoal bom dia então é queria esclarecer uma dúvida com o pessoal do clube do hedger que é referente a um pendrive tem aqui um pendrive de 4gb tá e o que que acontece vou espetar ele aqui no notebook e eu vou transferir alguns arquivos de mp3 para ele é que eu tenho aqui no meu notebook com windows 10 o que que acontece esse pendrive ele é de capacidade de 4gb sendo que agora estou usando cerca de 3gb e pouco é melhor 3gb livre ainda não foi usado nenhum giga nesse pendrive tá mas é quando eu transpiro as músicas no caso do notebook para o pendrive o que que ocorre eu transferi o pendrive aqui cerca de 10 músicas arquivo mp3 só que só duas delas que tocam aqui no caso as duas primeiras que eu transferi e elas tocam no Windows Media Play normalmente conforme vocês podem ouvir a primeira também é essa né e a outra é essa aqui Richard Clareman só que as outras demais músicas que eu transfiro para esse pendrive no caso elas me aparenta a outra é que eu transferi agora ou algum erro que é um erro que eu ainda quero entender fica só nisso aqui ó estão vendo aí ó ó ó se eu adiantar mesmo assim ó até lá no final da música a outra que eu transferi agora agora também mesma coisa ó ó quer dizer esse pendrive tem capacidade para inserir mais umas 10 músicas até mais só que são duas que tocam as duas primeiras que eu transferi as outras ficam só emitindo esse som e parece ser um erro fica aí a questão alguém saberia resolver obrigado uma graça a todos bom dia